Eu triturei aqui no processador, primeiro marca assim ó, cheia de moça, gostosa. Mais úmida, então vou molhar um pouquinho aqui no leite, só tem leite aqui, não tem leite condensado, tá? Vamos começar o nosso bolo pela massa, hoje a gente vai usar a batedeira, essa massa é super fácil de fazer e rapidinha, vamos lá? Três ovos inteiros, temperatura ambiente. Os ovos bem grandes, viu gente? Meia xícara de açúcar. Vamos bater bem esse creme até ele dobrar de tamanho ou ficar bem branquinho. Como fica bem branquinho e fofinho, né? É essa textura que a gente quer antes de pôr a farinha. Agora a gente vai pôr dois terços de uma xícara de farinha de trigo, tá bom? 100 gramas, né amor? 100 gramas, isso. E agora a gente vai bater na velocidade 1, a menor que você tiver aí da batedeira, tá bom? Essa farinha já misturou. Gente, olha aqui, ó. Mostra aqui, amor, pra eles. A textura da massa é essa, bem fofinha. Agora a gente vai acrescentar meia xícara de nozes trituradas, tá bom? Eu triturei aqui no processador, tô bem trituradinha. Agora com a colher a gente delicadamente mistura isso aqui. Essa massa não vai fermento, viu gente? Aqui está pronta a nossa massa, ó. Essa massa é pouquinha porque o nosso bolo é pequeno. Uma forma de 15 centímetros de diâmetro por 10 de altura. Coloquei no fundo um papel manteiga, ó, pra não grudar. E agora vamos despejar essa massa. Se você quiser fazer um bolo maior, só dobrar a receita, tá bom? Vamos levar ao forno, 180 graus. Nosso forno já está aquecido. Mais ou menos uns 35 minutinhos. De 30 a 35 minutinhos, tá bom? Como a massa é pouquinha e a forma é pequena, é rapidinho. Espetou palito, saiu limpinho e está assadinho o nosso bolo. Vamos lá? Enquanto o nosso bolo estiver assando, vamos preparar o nosso recheio, que é uma baba de moça deliciosa, gente. Vamos fazer uma panela aqui. Vou peneirar três gemas. Vou pegar uma colher aqui. Gente, aqui eu só vou furar a gema pra escorrer, tá? Não vou ficar passando na peneira assim. Eu não entendo muito. Por que você faz isso? Porque senão a película desce junto. E o que tem essa película? Dizem que dá gosto, cheiro de ovo. E você nunca riscou? Não, nunca risquei. Sempre peneiro a gema. Pode ser um mito urbano. Mas dizem que é, dizem que é mania de brasileiro. Na França, por exemplo, eles falam que não peneira a gema de ovo. É o brasileiro que gosta de peneirar. Então vamos lá, que eu sou brasileira, né? Vamos peneirar a gema. E aqui eu vou misturar. Tenho 100 ml de leite de coco. Vou pôr uma colher de sopa de maisena, amido de milho na gente. Misturar aqui, ó. Agora a gente vai acrescentar todos os ingredientes. Uma lata de leite condensado. Com a panela desligada, tá gente? Só depois que a gente misturar todos os ingredientes que a gente vai ligar a panela. A nossa misturinha. De leite de coco com o amido de milho. O cheiro do leite de coco, gente. Gostoso, né? Ó, misturei bem os ingredientes. Agora eu vou ligar o fogo. E mexer até engrossar. Ponto mais ou menos de brigadeiro, mas eu mostro pra vocês, tá bom? Ó, começou a engrossar, ó. A gente abaixa o fogo e vamos mexendo até esprender do fundo da panela. Rapidinho agora ele já chega no fogo. É ponto de recheio, tá gente? Não é do brigadeiro de enrolar. Começou a borbulhar, ó. Ó. Tá desprendendo do fundo. Esse é o ponto certo, tá bom? Vamos desligar e transferir pra um prato. Vamos despejar no prato e cobrir com plástico e a gente vai deixar esse recheio esfriando. Pode pôr na geladeira. Se você estiver com pressa pra montar o bolo, pode pôr na geladeira que ele esfria mais rápido, tá bom? A gente põe esse plástico aqui, ó. Geladeira pra esfriar. Nosso bolo já está assado, vou retirar ele. Deixar esfriar pra gente desenformar. Bolinho já frio, desenformei. Agora vou partir o meio em duas partes, tá bom? Primeiro marca assim, ó. Cheia de nozes gostosas. Vamos à montagem do nosso bolo agora, tá bom? Vou pegar mais um disco. Escolhe aí um prato onde você for montar. Aqui eu vou molhar somente com leite, tá? Vou molhar só um pouquinho. Já é uma massa mais molhadinha, mais úmida. Então vou molhar um pouquinho aqui com leite. Só tem leite aqui, não tem leite condensado, tá? Como o nosso recheio já é bem docinho, não precisa pôr leite condensado nessa calda. Olha, o nosso recheio já está frio, ó. Totalmente frio a nossa baba de moça, ó. Agora vou pôr um pouquinho, um terço, né, do nosso recheio aqui. E espalhar muito bem com uma colher. Nosso segundo disco, ó. Vamos fazer sobre o recheio. Vou dar uma apertadinha. Mais uma molhadinha aqui em cima. Esse bolo é maravilhoso. Essas nozes aqui na massa, a gente põe mais um pouquinho do recheio. O resto do recheio a gente vai cobrir e passar nas laterais um pouquinho, tá bom? Pega uma espátula que vai ficar mais fácil de vocês passarem, tá bom? Pra ficar bem lisinho. Aqui eu tenho 50 gramas de nozes pra gente decorar o bolo, tá bom? Bolo pronto, gente! E super delicioso esse bolo. Vamos cortar pra ver como ficou? Gente, olha que bolo mais lindo. Espero que vocês tenham gostado dessa receita maravilhosa. Beijinho, até o próximo vídeo. Fica com Deus. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.